E aí, censuradas! Hoje eu vim falar sobre alguns filmes que tem tramas lésbicas. E tem lançamentos também, por isso eu sei que vocês vão amar. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque são 4 vídeos por semana e assim você não vai perder nenhum, tá bom? Então, vamos pro vídeo! O primeiro filme que eu vou falar aqui se chama Carmen Lola e lançou em setembro desse ano. Então, assim, é super estreia, dá até pra tirar onda com as amigas, né? E tem mais, viu? O primeiro filme de Arante Achevaria entra pra história do cinema tornando-se a primeira diretora espanhola a ser seracionada pela quinzena de realizadores do Festival de Cinema de Cannes. Não é pouca coisa não, viu? Ele conta a história das ciganas Carmen e Lola. Uma quer estudar pra ser professora e a outra sonha em ser cabeleireira e montar seu próprio salão de beleza. Como qualquer cigana, Carmen está destinada àquele mesmo destino que se repete em gerações. Casar e criar um maior número de filhos. Só que aí ela conhece Lola, que é uma cigana bem comum que sonha em ir pra faculdade e desenha grafites de pássaros. E ela fica bem intrigada com isso. E elas vão criando uma cumplicidade entre as duas muito forte que vai levá-las, infelizmente, a ser rejeitada pelas famílias. O mais interessante é que a ideia desse filme surgiu do primeiro casamento entre ciganas e mulheres na Espanha, que foi em 2009. E a partir daí, a diretora teve esse impulso de filmar realmente esse tema cigano junto com os tabus que rodeiam a sociedade. Principalmente a vida cigana, que é uma coisa mais restrita e tem muitos preconceitos envolvidos. E ela quis fazer tudo de uma forma bem real e bem ambientada. Então, ao invés de pegar atores comuns e cenários comuns, ela decidiu gravar no centro de uma comunidade cigana mesmo, de verdade, e pegar atores ciganas. E pra quem não sabe, é muito difícil você ser cigana e atriz ao mesmo tempo, porque isso também é um tabu dentro da comunidade deles. Então, ela, tipo, se ferrou muito pra achar atrizes. Às vezes as meninas até queriam fazer, mas tinha problema com a família, ou quando viu o tema, ficava meio assim. Até que, depois de muita procura em grupos de redes sociais, ela encontrou mil atrizes ciganas pra fazer um teste de elenco. E aí, as duas protagonistas que vocês vão ver, a Carmen e a Lola, fizeram parte desse teste. Então, assim, elas não são atrizes profissionais, mas elas se empenharam muito pra fazer isso. Inclusive, lutaram contra a sua própria comunidade mesmo, contra os tabus da comunidade, porque mesmo depois de fazer o filme, elas estão enfrentando algumas dificuldades. Quando os ciganos assistem, ficam meio sábios. Assim, com aquele olhando de lado, sabe, achando ruim. A diretora também sofreu muito fazendo esse filme. Ela, tipo, era xingada de vários nomes, mas ela não desistiu. Apesar de ter demorado vários anos, ela conseguiu concluir o trabalho. E pela crítica, vocês já viram que vale a pena ver, né? O próximo filme é de 2016 e se chama Um Belo Verão. Ele é um drama romântico que se passa na década instável de 70, quando a França estava atravessando a época da liberação sexual e o ápice do feminismo. Delphine é filho de camponeses e decide fugir do conservadorismo e da opressão da vida rural. E também de um relacionamento secreto que ela tinha aí com uma moça da região e deu o maior fracasso. Então, ela decide ir pra Paris pra começar uma vida nova. Tudo do zero e pra ser independente, sabe? E assim que ela chega na capital, ela já se aproxima de um grupo de mulheres que luta pelos direitos femininos realizando vários protestos. Uma das líderes desse grupo se chama Carole e ela é uma forte e ativa feminista que vive com o Manuel. Aos poucos, as duas iniciam uma revolução e uma história de amor verdadeiro que vai mudar suas vidas pra sempre. Mas, em um determinado momento, a Delphine precisa voltar pra essa zona rural, pra sua fazenda, e a Carole decide acompanhá-la. E assim, elas têm que enfrentar essa outra realidade. Talvez, muito mais complicada. Um belo verão narra o confronto entre duas personalidades totalmente diferentes e promete também muitas cenas quentes. Além disso, ele é uma homenagem àquelas que deram os primeiros passos pelos direitos da mulher. O próximo filme se chama Breeze, ou Respire. Ele também é um drama francês e retrata a obsessão entre duas garotas. Charlie é um adolescente de 17 anos, cujos pais estão prestes a se divorciar. Educada, bem comportada, introvertida, ela tá na era das emoções, paixões e convicções. Já Sarah é a nova garota da cidade. Ousada, encantadora, linda e corajosa. Ela tem uma personalidade bem forte e um passado sombrio. Não há de se surpreender que logo ela se torna o centro das atenções, né? Nada poderia antecipar que o caminho dessas duas garotas ia se cruzar. Mas, acaba que elas viram colegas de sala e imediatamente a Charlie se sente atraída pela Sarah. Sem saber que isso a levaria ao desespero. No início tá tudo certo, elas dividem intimidades, segredos, até que um dia o relacionamento começa a mudar completamente, levando ao bullying, ao desequilíbrio emocional e podendo gerar consequências trágicas. O filme sustenta uma tensão sexual que não é resolvida entre as duas garotas. Então, assim, não assistam esperando ver alguma cena explicitamente lésbica. Até porque a paixão que acontece é unilateral. Mas é um filme muito forte e com um final pouco previsível e de tirar o fôlego. Grande sucesso nos festivais de Cannes e Toronto. O filme, que é adaptado de um controverso romance best-seller, investiga as conexões profundas e nebulosas que torna os relacionamentos juvenis ingênuos, lunáticos e poderosos. Bom, essas foram as minhas indicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Antes de sair, não se esquece de se inscrever no meu outro canal que se chama Vick Pequeniatriz e me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri